Salve, salve galera do Pejado Digital, boa noite, estamos aí com o Mano Robson, Mano Marcião, todo mundo animado aí pra pedalar hoje, tá aqui do meu lado ó, meu querido Gasparzinho, Gasparzinho é sua bike pop, Gasparzinho, primeira vez que tá vindo com a gente aí, show de bola aí, do lado do Gasparzinho, peraí, chega aí, chega aí, Mano Invisível, 5 hoje pra pedalar, E aí galera, cadê o pessoal meu? Pô mano, sacanagem, cadê você Guilherme, vai fazer os vídeos pô? Deixou a gente aqui sem saber o que falar, sem saber o que dizer, é exatamente 8h23, então vamos aí pessoal representar aí o pessoal do Pejado Digital, sei que nem todo mundo pode estar aqui agora no momento, mas estamos aí, vamos dar uma pedaladinha, e é isso aí, é nóis, e não pode deixar de falar né, porque quem não veio, perdeu! Valeu! Galera, o pedal digital, estamos aí novamente na volta do pedal, eu, o Panda e o Robson, é nóis, é nóis, fala aí galera, é nóis, fala aí, estamos revezando aí a filmagem, fazendo a vez do nosso amigo Guilherme. E esse Guilherme tá aí, então cada um tá fazendo um copinho pra não ficar muito chato os vídeos nossos aí, entendeu? É, porque aqui como diz o pessoal, agora é o momento da droguinha, que não tá aqui a prova do crime, mas tá aqui o copinho aqui ó, servidos? Nós temos um lema que ninguém fica pra trás, mas os nossos dois convidados de hoje ficaram pra trás, e nós não estamos vendo eles. Sumiram! É o Gasparzinho invisível, né? E o homem invisível. Homem invisível? Ele é novo, aí não deu pra... Não deu, não deu. A gente tentou voltar pra encontrar, mas nós não nos vimos. Só aí galera, show de bola. Finalizamos mais um pedal noturno, de quarta-feira. Pedal Digital quer desejar a todos um feliz ano novo pra todo mundo. Que tenham muitas conquistas, muita saúde. Muita alegria. Alegria. Muito sucesso e tudo mais. Saúde. Saúde e muitas pedaladas pra todos nós do Pedal Digital. É isso aí. É isso aí. Dia 3 de janeiro estamos de volta, quarta-feira. 20 horas. Aqui no terminal Aê Carvalho. E aí mandar o filipão aí, ó. Não sei o que você não esteve aqui, mas vou fazer homenagem aí pra você. Quer, pera aí. Acho que é assim. É mais ou menos isso. Pessoal, um abraço. Feliz ano novo pra todos. E quem não foi, perdeu. E aí? Obrigado.